Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou agora há pouco que o governo vai anunciar na próxima semana medidas para aquecer a economia. Nós tomamos a decisão de que na semana próxima vai ser feita a apresentação da medida provisória, que trata da questão do Fundo de Garantia e também do PIS-PASEP. Então, os dois serão apresentados conjuntamente, provavelmente entre quarta e quinta da semana que vem, vai depender um pouco da agenda do presidente. O site da Anatel, em que um consumidor pode bloquear as ligações de empresas que oferecem serviços de telefonia, TV por assinatura e internet, registrou no primeiro dia mais de 600 mil cadastros. Quem tem as informações é o repórter Tiago Pimenta. O site foi uma determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A suspensão das chamadas acontece em até 30 dias depois do cadastro. O usuário também pode, a qualquer tempo, desbloquear uma ou mais prestadoras se quiser voltar a receber as ligações. Essa lista não vale para bloquear mensagens em SMS. Nesse caso, o consumidor deve solicitar à operadora que não envie mais comunicações em texto. A restrição de chamadas só vale para empresas de telecomunicações. Por isso, é possível que, mesmo tendo feito o cadastro, o consumidor ainda receba a ligação de um banco, por exemplo. O descumprimento da lista, não me perturbe, deve ser reportado à Anatel pelo número 1331. As empresas que descumprirem ficam sujeitas a multas que podem chegar a 50 milhões de reais. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o governo agora. 90 serviços do INSS passam a ser realizados pela internet ou telefone. Agora, pedido de perícias ou auxílio-acidente já podem ser requisitados sem sair de casa. Seu Mariano é aposentado e sabe usar a tecnologia a seu favor. Paga contas, tira saldo e solicita benefícios, tudo pela internet. E não gostou quando teve que vir pessoalmente a uma agência do INSS. A gente chegou aqui, nessa fila aqui, que já estamos com 40 minutos, andei a um metro. O governo federal vem trabalhando para facilitar a vida dos usuários. Quer oferecer maior comodidade a pessoas como seu Mariano. E para isso, está aumentando as opções de serviços que podem ser obtidos sem sair de casa. Quando ele liga no 135 ou quando ele acessa o INSS no computador ou no celular, a gente faz duas, três perguntas a mais e o requerimento do cidadão já fica pronto. Ele não tem mais a necessidade de se deslocar a uma agência, perder um dia de trabalho, gastar com deslocamento. As facilidades do mundo digital ainda não fazem parte do dia a dia de Dona Neuza. Para ela, tudo é pessoalmente via balcão. Ao oferecer os serviços à distância, o INSS quer reduzir o tamanho das filas para pessoas como Dona Neuza, que ainda precisa se deslocar a uma agência para resolver pendências. Eu não sei mexer com essas coisas. A nova medida pretende agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera e custos para o cidadão. Os cerca de 670 mil atendimentos que o INSS realizava por mês, de forma presencial, agora poderão ser realizados de forma eletrônica pela internet. É nesse trabalho de automatização, de levar conforto ao cidadão, cada vez com mais agilidade que nós estamos trabalhando aqui. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.